Música Então, boa tarde a todas as pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Como sabemos, hoje vamos apresentar a mais recente publicação da Fundação do Brasil Abramo, o livro Brasil 2016, Recessão e Golpe. O formato que a gente combinou com o Diretório Municipal do IPT da Capital, que logo chamo o governo Paulo Fiorino para vir à mesa, é de gravar e transmitir o debate, vamos fazer a apresentação do livro, não por todos os autores, mas apenas três falaram sobre o conjunto da obra. E temos a grande satisfação de ter conosco o companheiro Paulo Henrique Amorim, que, após a apresentação dos três autores, fará os seus comentários sobre o livro. E, ao final, se tudo der certo, ainda vai ter uns 30 minutos para acolhermos opiniões, sugestões, perguntas de vocês que estão aqui nos acompanhando. Tá bom? Eu vou chamar Paulo Henrique Amorim, Paulo Currilo, e para apresentar a gente, o Pedro, a Vilma, a Ana Luísa e o Guilherme. Fiorino, sua apresentação inicial. Saudação do Paulo, Fiorino, sou bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, dizer da alegria de participar dessa parceria com a Fundação, para, não só no lançamento desse livro, mas nas outras ações que a gente tem construído juntos aqui na cidade de São Paulo. Queria, em nome aqui do Joaquim Sureno, saudar a Fundação, saudar o Paulo Henrique Amorim e aqui os nossos debatedores, outros que vão apresentar o livro, e dizer que esse tema tem uma importância grande, até para que a gente possa entender os passos seguintes. E a Fundação dá a sua contribuição nesse debate. Então, acho que a gente tem que aproveitar que é o máximo, até para que a gente possa enfrentar os desafios que estão colocados para 2017, que não são poucos e não serão fáceis. Bem-vindos todos e todas e aproveitem aqui o debate. Muito obrigado, Paulo. Então, vamos iniciar. O combinado aqui, o primeiro a falar é o Guilherme Mello, depois a Vilma, o final, o Guilherme Mello. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas que estão aqui, que estão assistindo a gente também, a transmissão ao vivo. Primeiro, primeiro lugar, queria, obviamente, agradecer a Fundação, o Conselho Curador e a direção da Fundação, por estar aqui participando desse evento. Participei da elaboração do livro, assim como vários outros autores, como o Joaquim falou aqui, somos três, mas tem outras, várias pessoas que se envolveram na produção desse livro, que eu acredito que venha, digamos assim, nesse rol de estudos, publicações e debates que a Fundação tem promovido nos últimos anos, que tem uma importância fundamental, não só do ponto de vista da reflexão acerca da realidade econômica, política e social do Brasil, mas também da atuação, municiar, digamos assim, a militância, mas não só a militância, todas as pessoas interessadas nos temas, com informações relevantes para a sua atuação política e para ter conhecimento acerca dos temas que, de alguma forma, perpassam a vida política nacional hoje. Esse projeto em particular, esse livro chamado Brasil 2016, Secessão e Gol, ele tem um caráter bastante especial, que é aquele fato de que nós não gostaríamos de ter escrito, eu acho que nenhum de nós gostaria de estar escrevendo esse livro, nós gostaríamos de estar discutindo o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico e social, como nós vínhamos discutindo, pelo menos até 2014, com altos e baixos, é verdade, mas até 2014, nós tínhamos um cenário onde um dos nossos temas era como fazer o país crescer mais, como reduzir ainda mais o desemprego, que já vinha em queda, não custa nada lembrar que em 2014 nós temos um recorde positivo, que é o recorde mais baixo do desemprego, certo? E nós tínhamos discussões acerca, digamos assim, das mudanças estruturais que nós queríamos promover nesse país para democratizar esse país, para dar mais acesso a direitos, para dar mais acesso a empregos, para dar mais acesso aos serviços públicos, quem estivesse aqui, em 2014, fosse viajar para o Alasca por dois anos, fazer um estudo ali, um retiro ali, e voltasse agora, não entenderia o que aconteceu com esse país nesse período. E é devido a essa incompreensão que não é só do sujeito que foi para o Alasca, mas de nós mesmos que estamos aqui vivendo o dia a dia, e os fatos foram se atropelando, um atrás do outro, é a partir dessa, digamos assim, desse espanto acerca das mudanças tão negativas que o país viveu, que surgiu esse livro. Quer dizer, o que aconteceu para que em dois anos nós saíssemos de um cenário de democracia, digamos assim, razoavelmente estabilizada, várias eleições seguidas sem nenhum problema, quer dizer, problemas sempre tem, mas, digamos assim, que eram respeitadas, os resultados eram respeitados, mas não só do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico, avanços sociais, avanços na estrutura de emprego e renda, e do ponto de vista internacional, é um cenário em que o Brasil vinha ganhando protagonismo no mundo, seja no mundo em desenvolvimento, com a ampliação das relações sul-sul, seja no mundo desenvolvido com a nossa participação em vários fóruns internacionais, a criação de novos fóruns internacionais, os BRICS, etc, etc. Então, é para tentar desvendar esse nosso espanto que nós tentamos escrever esse livro, que, na realidade, ele tem início antes mesmo do golpe. Ele vai contar a história de como você começa a engendrar, a construir o que nós aqui chamamos, sem meias palavras, de golpe parlamentar, midiático, judicial, etc. de golpe. E como você... E quais os objetivos desse golpe? E como ele se constrói? Como, após o golpe, você tem a construção de um novo governo, um governo oriundo, obviamente, de uma manipulação, não só da opinião pública, mas do próprio Congresso Nacional, que traz consigo um projeto nacional absolutamente diverso daquele que foi escolhido nas eleições de 2014. Certo? É um projeto nacional que eu diria até que é mais radical do que aquele proposto pelos opositores da presidente Dilma em 2014. porque durante a eleição os opositores tinham medo de falar o que o Temer não tem medo de fazer. E o Temer não tem medo de fazer exatamente porque ele é ilegítimo, ele não está nem aí para a questão, digamos assim, da popularidade, então ele está lá a serviço de alguém. E a serviço de quem? É um pouco um dos temas que a gente tenta desvendar. A serviço de quem surge o golpe? A serviço de quem surge esse governo. Rapidamente, eu vou falar de três pontos que estão no livro que são os capítulos, não tenho numeração dos capítulos, mas são os capítulos dos impasses da economia, a política econômica e a conjuntura internacional e regional. Os impasses da economia e a política econômica são uma continuidade. Por quê? Nos impasses da economia nós tentamos apontar os avanços, mas também os dilemas que o segundo governo Dilma herda e como ele tenta lidar com esses dilemas. Porque todos nós sabemos, e aqui eu não vou me estender muito sobre esse tema, que o governo Lula é um governo marcado pelo crescimento econômico, pela inclusão social, pela distribuição de renda, mas, obviamente, ele não resolve todos os problemas do Brasil, inclusive diversos problemas estruturais do Brasil, permanecem, alguns até se acentuam, como, por exemplo, o fenômeno da desindustrialização ou da especialização produtiva, o que é um fenômeno que não só o Brasil sofre nesse período, vários países desenvolvidos e subdesenvolvidos sofrem, aqui na América Latina em particular, e que também tem a ver com um pouco da dinâmica da economia global, que muda muito nos anos 2000, pelo menos até a crise de 2008. E esse processo de desindustrialização, de enfraquecimento na indústria, no período do governo Lula, não é tão acentuado, ao contrário, na verdade, a indústria tem crescimento em todo esse período, os investimentos crescem, no entanto, o que a gente começa a perceber é que o tipo de indústria que cresce não é exatamente aquele mais dinâmico, não é aquele da fronteira tecnológica, mais do que isso, a gente tem uma preocupação grande e crescente com o fato de que o Brasil crescia bastante, mas a produção brasileira não crescia tanto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cresciam as importações, a gente dependia cada vez mais da importação de alguns insumos, porque concorrer com as produções chinesas é realmente uma coisa que nem os Estados Unidos conseguem, não é à toa que o Trump foi eleito, e esses Estados Unidos são uma economia como a gente sabe bastante vigorosa e moderna. Então, nós temos alguns problemas estruturais que a Dilma herda e que ela tenta superar no seu primeiro mandato com uma estratégia de aceleração do crescimento e do investimento. Essa estratégia envolvia a redução da taxa de juros, envolvia a ampliação do crédito com a ampliação do papel do BNDES, envolvia também a redução de custos produtivos, sejam custos trabalhistas com desonerações, sejam custos de energia elétrica que ela promoveu em 2012, etc. Era uma estratégia, curiosamente, muito similar àquela proposta defendida por boa parte dos industriais brasileiros. Quando você vai olhar a agenda que a CNI e a Fiesp entregaram para a Dilma, vários desses elementos estavam lá. O que é curioso e que é interessante de se observar é que ao longo da implantação dessa estratégia, os próprios industriais começam a pular fora do barco por vários motivos que a gente elenca aqui, alguns deles é a gente precisa entender também que o setor produtivo brasileiro é um setor financiarizado, é um setor crescentemente importador, portanto, que depende de taxas de câmbio mais valorizadas para reduzir os seus custos produtivos, tem tensões políticas, tem tensões acerca do nível de rentabilidade médio da economia, quando você baixa a taxa de juros, você também força uma queda da rentabilidade do capital e o capital não se sente tão confortável com isso, em particular no Brasil, que historicamente a gente tem taxas de rentabilidade altíssimas, etc. E tudo isso culmina em 2014, uma eleição muito acirrada que a Dilma ganha, ganha, mas não leva. ganha no voto popular, mas não leva, seja por causa do golpe logo em seguida, seja por causa das pressões enormes da mídia, do parlamento, que obrigam, digamos assim, que levam o presidente Dilma a adotar uma estratégia que muitos de nós aqui, inclusive na Fundação, criticamos, não concordamos com a estratégia do ajuste fiscal, do ajuste recessivo do Levi, que não é só fiscal, é monetário, é cambial, etc. Mas aquilo era uma estratégia pontual. A ideia era a seguinte, vamos fazer um ajuste e logo mais a gente solta de novo e retoma aquele caminho do crescimento e do desenvolvimento. Essa é a ideia que, obviamente, todos nós sabemos hoje fracassou. Qual é a diferença do governo Dilma para o governo Temer? É que o governo Temer não está propondo o ajuste pontual. Não é uma questão de um ajustamento para logo depois retomar o desenvolvimento. É, literalmente, o desmantelamento do Estado. Então, é a desconstrução do BNDES, é a privatização da Petrobras, é a desconstrução dos direitos e do Estado de bem-estar social, é a desconstrução da Constituição de 88 para cá. Todos os direitos da Constituição de 88 e todos os programas de avanço do Estado, seja como Estado de bem-estar social, seja como Estado como indutor do crescimento, como promotor do crescimento, estão em cheque no governo Temer. E aí, para finalizar, já tem os meus 10 minutos, você tem uma ligação disso evidente e visível com o cenário internacional. É curioso que, recentemente, na última edição da revista The Economist, ela coloca que parece que o mundo está voltando a crescer, e ela tem com algum otimismo, na verdade, uma resposta ao Trump, uma crítica ao Trump, ela fala, não, o mundo está voltando a crescer, deixa do jeito que está que a coisa vai, no fundo, é isso que ela está falando. E quando ela vai explicar a recessão brasileira, a partir de 2014, ela fala assim, isso tem tudo a ver com a mudança nos preços internacionais, o petróleo, o minério de ferro, ou seja, é uma crise internacional que afeta negativamente essas economias. O fato que a presidente Dilma sempre expôs, inclusive na defesa dela no Senado, ela expõe isso várias vezes, e que nunca foi reconhecido pelos economistas ortodoxos. E hoje, a The Economist fala realmente isso, teve um fator preponderante. Mas, última coisa, tem um fator que vai além da economia, não é só a crise econômica, o aumento da concorrência internacional, a queda no preço das commodities. Tem uma coisa que a gente tem que observar que envolve toda a América Latina. Do ponto de vista político, não é só o Brasil que vive uma crise econômica e uma crise política grave. A grande maioria dos países da América Latina, alguns passando, inclusive, por golpes similares como o Paraguai, como Honduras, antes de nós, já sofreram isso. E essa inflexão conservadora, ou seja, ao contrário da onda rosa que muitos falavam da década de 2000, hoje a gente tem uma onda conservadora e que é importante ressaltar e está descrito aqui no livro, com uma grande influência e financiamento de grandes grupos empresariais, corporativos, norte-americanos. Quer dizer, não é à toa que você tem um movimento coordenado de derrubada de governos progressistas, de boicote das políticas progressistas. Isso realmente parece ser um fenômeno global, mas que aqui na América Latina chega através de pesados financiamentos para grupos como o IBL, como outros, que criam uma instabilidade para esses governos e agora suportam o governo, dão suporte ao governo golpista atual, que entrega as nossas riquezas e, na verdade, ao nosso projeto nacional nas mãos de interesses estrangeiros. Desculpa ter estourado o tempo, mas é isso que eu queria dizer. Muito obrigado e estou aqui para o debate posteriormente. Obrigado, na TV FBA, que o livro está disponível do nosso portal, portal www.fbabramo.org.br na parte de publicações e na UPDF do Recessão e Golpe. Quero dizer também para vocês que tem outros diretores, diretoras de organização aqui conosco, o seu companheiro Arthur, a companheira Rosana e a companheira Isabel. Então, agora, os 10 minutos da vila. Boa tarde a todas, a todos. Como componente do grupo de conjuntura da Fundação, um grupo que se reúne serenalmente no seu corpo técnico e mensalmente com um grupo um pouco mais ampliado para discutir a conjuntura atual do Brasil, eu venho aqui comentar as questões políticas que perpassaram o Gol. foi difícil para a oposição, para a direita brasileira, suportar oito anos de governo Lula. O mensalão em 2005 quase derrubou o nosso primeiro governo, mas Lula conseguiu se reeleger, teve um novo governo também amplamente aprovado e conseguiu eleger sua sucessora Dilma em 2010, também com uma boa margem de votação, 56 milhões de votos naquela eleição. Isso contrariou bastante a nossa elite dominante e a partir daí, no nosso ponto de vista, as coligações que começaram a armar o golpe já começaram a se apresentar. em 2010, a presidente Dilma se elege com uma coligação composta por nove partidos, uma coligação bastante ampla, bastante fragmentada. Partidos que não necessariamente participavam da mesma visão de mundo, do mesmo programa. do mesmo programa e isso foi evidenciado logo nos primeiros, já no primeiro, na primeira metade do seu primeiro governo. Alguns partidos já não votaram como se esperava a votação, inclusive o próprio PMDB, que era nosso vice desde então, e empurraram de alguma maneira a mídia e o empresariado contra o governo da Dilma, o governo legítimo da Dilma. A mídia teve uma importância fundamental nesse processo da construção do golpe, desde o acompanhamento e a divulgação do julgamento do Mensalão, já em 2012, com a espetacularização que foi o julgamento do Mensalão. E a partir de 2013, já com os indícios da Lava Jato. Ainda assim, conseguimos eleger Dilma um segundo governo e ainda que numa disputa eleitoral bastante acirrada. Ainda na metade do primeiro governo em 2013, o Brasil foi surpreendido por manifestações populares. As jornadas de junho de 2013 levou a uma queda expressiva da popularidade do governo e causou um impacto bastante negativo ao governo então em vigor. mesmo assim, a gente conseguiu passar por aquele período por 2013, não com as respostas que a sociedade cobrava do governo naquele momento, mas conseguimos fazer uma nova composição para disputar as novas eleições em 2014. o PMDB e boa parte da base aliada já naquele momento fechou com o governo com o PT com o nosso governo a coalizão mas já com uma base rachada então apenas 60% do PMDB estavam apoiando a reeleição da Dilma a reeleição de Dilma em 2014 e tão logo após as eleições uma eleição bastante acirrada com uma disputa política muito forte principalmente em turno das questões econômicas logo após a eleição em outubro a gente percebe que a oposição não aceita a derrota e parte da chapa já começa a sinalizar para um flerte com a oposição para um possível uma possível pressão mais forte ao governo a gente identifica dentro desse estudo três quatro momentos do governo um momento do governo Dilma que a gente denominou como fortalecido que faz de 2010 até junho de 2013 onde embora as disputas a gente conseguia aprovar a maior parte dos projetos a economia ainda estava indo bem o emprego formal estava sendo mantido o PIB estava em alta 2,7 enfim então até junho a gente visualiza que o governo tinha força para conseguir aprovar aquilo que tinha em mente a partir de 2013 não só por conta das manifestações populares mas também pela especificarização da Lava Jato pelas mudanças na economia que o Guilherme já explicou há um reajuste na taxa Selic a Fiesp retira o apoio que vinha dando ao governo e alegando que a desoleração não era o suficiente o governo começa a se enfraquecer a partir da eleição de 2014 a gente percebe o governo acuado então já não temos a força que tínhamos Dilma sinaliza para um diálogo com a oposição mas a oposição não se nega a esse diálogo e a pressão mais forte é para impugnar de alguma maneira as eleições ou derrotar de alguma maneira as propostas do governo e já no início do segundo mandato com a com a nomeação do Levi na economia como uma sinalização para a oposição de que tínhamos vontade de dialogar com eles a população também retira o apoio e isso leva o governo a uma fragilização maior 2015 com a nova presidência do congresso liderada pelo Eduardo Põe visivelmente indisposto com o governo traz graves problemas começa a bloquear realmente as intenções do governo de modo a deixar o apoado então não se passam projetos a fortes obstruções muito projeto que é posto a votação não é posto a votação retirado de votação não é e com isso se abre um campo para a insalinação de certa forma e a população passa a cobrar do governo uma postura mais condizente com aquilo que ela elegeu a economia não vai bem a equipe econômica não é a que se desejava os ajustes feitos não correspondem à plataforma que eleita elegeu Dilma e a opinião pública começa a pressionar também pedindo o impeachment o afastamento enfim 2015 foi repleto de manifestações tanto contra quanto a favor do impeachment muitas delas mobilizadas pela mídia pela mídia tradicional e isso levou ao final de 2015 o Eduardo cunha aceitar o pedido de impeachment da presidente o capítulo 6 a gente relata passo a passo como foi o processo do impeachment sendo a parte perdedora da história é importante registrar como foram os fatos para que isso não seja esquecido então a gente tem o capítulo todo dedicado desde de quando o Eduardo cunha assume o impeachment o pedido de impeachment em 2 de dezembro de 2015 a postura do Temer e do PMDB retirando seu apoio saindo indiretamente do governo a carta do Temer e se dizendo vice-decorativo ou que não participa exatamente das propostas do governo e todas essas manobras do cunha para fazer com que o impeachment tome as características que tomou mexendo com desde o pedindo voto secreto divisão da comissão em blocos e não em partidos enfim esses processos esses procedimentos foram rejeitados e por fim o Fachin ministro do supremo decidiu pelos ritos do impeachment com voto aberto com encaminhamento por partido e com dez sessões para defesa ainda assim ainda que tenham sido respeitados os ritos do processo do impeachment o que motivou o julgamento do que motivou o impeachment parece não ter sido fielmente considerado então as causas do impeachment ficaram não são crimes e isso não foi devidamente acusado pelo ou apurado pelo supremo por fim a gente passa pelas votações tanto na câmara quanto no senado a posição dos partidos nessas votações e ao final a Dilma é afastada no final de agosto e Temer assume aí já de maneira efetiva o comando do país o capítulo 10 a gente fala um pouco sobre o que aconteceu depois do golpe a composição do ministério as primeiras manifestações contra o novo governo que foram completamente esquecidas pela mídia não foram divulgadas não foram noticiadas e a posição que a mídia assumiu claramente dizendo que agora sim o país começaria a ter governo que a saída de Dilma era um alívio para o país e apenas quem fez o contraponto a isso foi a mídia internacional dizendo que isso era um golpe que Dilma não era a única responsável pelos problemas do país isso era um problema do sistema político e as manifestações principalmente na área cultural entre os estudantes pelo novo modelo de ensino médio colocado e pela redução do ministério da cultura foram manifestações bastante fortes que ocorreram mas que não tiveram nenhuma visibilidade a gente chega até o final do ano passado com as primeiras pesquisas de opinião pública que foram apresentadas onde o Temer já apresenta um alto índice de avaliação negativa 51% na avaliação negativa de dezembro segundo a pesquisa do Datafolha 10 pontos a menos do que Dilma tinha às vésperas do impeachment então os quatro capítulos que chamam atenção para a política fala um pouco conta um pouco dessa história do ponto de vista político de como se deram essas construções para a efetivação do golpe acho que com isso eu fecho muito obrigado muito obrigado Dilma queria lembrar de novo que o livro Exceção em Golpe está disponível no portal da Fundação Pessoa Abramo na parte de publicações está lá o PDF para quem está se acompanhando quer ter acesso à publicação está aí com vocês agora Ana Luíza Boa tarde a todos como o Joaquim lembrou no começo nós estamos aqui apenas representando o grupo de autores que trabalhou nesse livro a gente tem aqui presente também o Alexandre o Keld está ali no fundo o Luiz o Matheus aqui na frente o Pedro a Rose bom e tem alguns que estão ausentes aqui e esse livro foi realizado sob coordenação do Gustavo Codas que está lá fora escondido na porta bom agradecer a todos pela presença e bom para a gente entender o ano de 2016 a gente precisa falar sobre o projeto de desenvolvimento do golpe o Guilherme já falou um pouco sobre isso e nós entendemos que a visão de mundo a visão que o golpe quer instalar no Brasil é uma retomada dos valores dos anos 90 então a gente tem aí velhos atores como as entidades patronais como a grande mídia nós temos novos atores também como o MBL Vem Pra Rua e outros movimentos do tipo mas o que se busca é o retorno a um modelo de desenvolvimento que já é bastante prodífero no nosso país de desenvolvimento conservador e excludente então o PMDB em 2015 e 2016 ele lança três documentos que são uma tentativa um pouco de solidificar o que seria essa proposta e de se mostrar como um ator forte o suficiente para aplicar essa proposta como um plano de governo mesmo esses três documentos são a Agenda Brasil que foi lançada pelo Renan Calheiros em 2015 a Ponte para o Futuro que foi lançada pela Fundação Ulisses Guimarães e pelo próprio PMDB também ao fim de 2015 e a Travessia Social que foi lançada também pela Fundação do PMDB e pelo próprio PMDB no começo de 2016 todos esses documentos aparecem neles e a gente analisou isso no capítulo o acordo programático está muito presente a questão a importância a primazia da questão fiscal então é falado em vários momentos sobre a necessidade de rever as vinculações constitucionais aquela ideia de que a Constituição não cabe no orçamento que não é uma ideia nova que o Sarney já tinha falado que se os direitos sociais fossem aprovados na Constituição o país seria ingovernado falou isso lá quando a Constituição foi aprovada então a gente a gente percebe que esses documentos eles armam a base do que seria o governo Temer e aí quando quando o golpe ocorreu a gente percebeu que isso se traduziu na PEC 241 que é o Instituto de Novo Regime Fiscal e na tentativa de reformar as leis trabalhistas e a Previdência então essas são as formas como o golpe se materializa no dia a dia na política e no dia a dia das pessoas e é interessante também que o Temer chegou a declarar que vocês vão se lembrar em uma entrevista em Nova York que a Dilma teria caído porque ela não aceitou o ponte para o futuro então aí fica bem claro do lado deles que a intenção era de aplicar no Brasil um projeto de desenvolvimento específico bom mas o golpe não para por aí no capítulo golpe contra o Estado é feita uma análise também dos planos de negócio dos planos de gestão das principais estatais do Brasil vocês podem conferir nesse capítulo e é feita uma comparação de como eram essas estatais nos períodos do Lula e Dilma e no governo Temer e bom o governo Temer também nessa área também se notabilizou pela reorganização dos ministérios pela criação do programa de parceria e investimentos pelo novo marco regulatório do pré-sal pelo programa de reestruturação do Banco do Brasil da Caixa pela devolução de ativos do BNDES para o Tesouro então esse capítulo ele mostra que o governo Temer ele desestrutura o Estado então o que é público deixa de ser público porque é muito mais aberto para iniciativa privada e a iniciativa privada deixa de ser iniciativa porque ela se apoia no público ela perde esse aspecto do risco então a gente chama nesse capítulo de que o governo está aplicando um neoliberalismo pragmático porque ele é liberal nas concessões na abertura para o mercado mas por outro lado ele perpetua o clientelismo ele perpetua o fisiologismo etc então a gente percebe que o golpe de Estado é um golpe contra o Estado e aí no capítulo da política antissocial o que se buscou fazer nesse capítulo foi analisar em aspectos mais concretos o programa social do governo Temer então a gente analisa o que é esse limite ao crescimento dos gastos primários que fica instituído com a PEC-1995 e a gente analisa também a flexibilização das leis trabalhistas e a reforma da previdência e também nesse capítulo é feita uma análise bastante detalhada sobre alguns programas sociais específicos que estão na mira do governo golpista como Brasil Alfabetizado Mais Médicos Minha Casa Minha Vida Nossa Família então a gente recomenda bastante a leitura desse capítulo tem uns mapas muito legais também nesse capítulo e o outro capítulo que eu gostaria de comentar com vocês é do golpe de Estado contra o desenvolvimento regional que aí já é uma análise mais no território sobre os impactos do golpe então é feita uma análise sobre o desemprego a pobreza a renda e sobre a dívida consolidada líquida dos Estados então no ano de 2016 o desemprego continua a aumentar e aumenta mais no Sudeste e no Nordeste apesar da promessa do governo Temer acabar com a crise é só tirar de uma que ia melhorar a gente percebe também que o grupo de trabalhadores pobres aumentou no Brasil apesar dos trabalhadores com maior renda também sofrerem com a crise no mercado de trabalho são os trabalhadores mais pobres que mais sofrem e quanto a dívida consolidada líquida dos Estados era só a gente ligar nos noticiários que a gente viu o tempo inteiro falar da falência dos Estados da falência dos municípios etc então a gente teve em 2016 Minas, Rio e Rio Grande do Sul decretando calamidade financeira então esse capítulo ele dá um pouco o panorama do impacto no território da política social do golpe então já para encerrar a gente percebe olhando esse projeto de desenvolvimento do golpe que há por trás do golpe um projeto de retrocesso na verdade então não é um retrocesso somente ao que o Brasil era antes de 2003 antes do governo do Lula e Dilma é um retrocesso para perder até mesmo os direitos que estão na Constituição eles querem fazer a gente voltar para antes de 1988 e não só isso eles querem tirar direitos também que foram conquistados lá em 1943 com a CLT lá na época de Getúlio Vargas então é um projeto claramente um projeto de retrocesso seja no mercado de trabalho seja na Petrobras todos os dias a gente se depara com uma nova com a perda de um novo direito com a perda de uma nova conquista então essa análise que a gente tenta fazer no livro é com o intuito de mostrar que está desfeita essa justificativa de que o impeachment teria sido contra a corrupção na verdade os arquitetos do golpe não vou falar da massa de manobra mas os arquitetos do golpe o que eles desejam é instalar no país impor ao povo brasileiro um projeto privatizante conservador excludente sem o crivo das ondas é isso muito obrigada obrigado economizou os 10 isso foi muito boa a apresentação creio que dá um subsídio importante para Paulo Henrique Amorim entrecer os seus comentários muito obrigado é uma grande honra estar aqui me sinto muito deslojado com esse convite em segundo lugar quero dar parabéns essa equipe o trabalho Brasil 2016 recessão e golpe suculento musculoso e extremamente útil para inclusive o meu trabalho como jornalista que vivem do dia a dia eu procurei me concentrar em três capítulos para poder discutir com vocês um pouco algumas das minhas perplexidades que talvez que talvez ajudem abrir abrir novos campos novos campos de pesquisa novos campos de reflexão e que eu possa voltar aqui com as respostas às minhas dúvidas angustiantes em primeiro lugar a respeito da gênese do golpe quando que começou o golpe eu tenho duas propostas ou duas hipóteses acho que o primeiro momento do golpe foi aquela patranha do Carlinhos Cachoeira que tirou o Zé Nesseu da casa aquela operação de colocar uma pessoa no gabinete do Rio do Seu levar essa pessoa para um encontro no aeroporto de Brasília gravar isso e distribuir para a Globo ali eu acho que foi o primeiro movimento articulado do Carlinhos Cachoeira com o Demóxines 2 que por sua vez era aliado do Gilmar Mendes e por sua vez era aliado do governador Perito de Coetes aquilo me deixou uma percepção uma nuvem espessa de que já desde ali havia um objetivo determinado estabelecido de pegar a cabeça do Pedro que era o José de Cachoeira eu compartilho com vocês também uma hipótese que eu publiquei no blog Conversa Afiada a partir de um vigoroso e competente professor de direito constitucional que foi do Conselho Nacional do Ministério Público o professor Luiz Moreira o Luiz Moreira tem uma proposta uma ideia da gênese do golpe e localiza a articulação para o golpe no processo do Mensalão a partir do procurador geral Antônio Antônio que o Lula indicou duas vezes para o procurador geral da república o Antônio Fernando ofereceu a denúncia dele ao Supremo com quatro ladrões e anunciou e anunciou que estava revelando o Alibabá e os quarenta ladrões mas ele só falou de quarenta e não mencionou quem era o Alibabá para que o Supremo tivesse a tarefa de localizar o Alibabá dos quarenta ladrões dele e o Alibabá dele era o Lula e esse foi o início do processo do Mensalão do Supremo isso começa lá atrás na articulação política para a composição que levou a eleição a escolha do Antônio Fernando procurador geral da república depois o Gurgel e depois o Janot é uma mesma e única articulação política que gerou um processo consistente claro focado de pegar a cabeça do PT que era o Dirceu e depois o seu líder máximo que era o Lula nesse processo ficou muito claro que precisava se tipificar o crime de quadrilha eles tinham três quadrilheiros o Dirceu Delubio e o Silvio Pereira faltava um quarto para tipificar com a vida o José Genuíno tinha relações pessoais com o Janot o José Genuíno e a casa do Janot o Janot disse a Eugênio Lagom que sabia que o José Genuíno não era ladrão mas ele precisava de um quarto e botou o José Genuíno como o quarto ladrão da quadrilha para tipificar o crime de quadrilha e poder pegar o Dirceu que era a cabeça e os dois tesoureiros do PT essa foi a operação no mensalão do PT e como é que reagiu o governo Dilma diante da ofensiva que começou lá atrás com o Carlinhos Cachoeira e que se materializou no mensalão do PT o governo Dilma se reagiu em primeiro lugar com a mais absoluta e total omissão não há uma declaração da Dilma em defesa do Dirceu ou do Janot e mais o ministro da justiça da Dilma o José Eduardo Cardoso ao ver a condenação do Dirceu e do Genuíno fez uma declaração indiscutível de uma clareza solar Duralex Sedlex ou seja Penix o que que aconteceu do ponto de vista político na minha modesta opinião foi que o PT se assustou se acovardou diante do do Supremo e o governo Dilma não foi para a arena política discutir desde então a decisão do Supremo sobre a liderança do Joaquim Barbosa escolhido pelo Lula ministro do Supremo do Tribunal Federal o PT e a Dilma perderam a batalha da opinião pública não contestaram no dia a dia o processo de julgamento do mensalão do PT e se criou um ambiente político potencializado pela mídia e pela Globo em nenhum momento isso foi contrastado isso foi enfrentado e isso formou um caldo de cultura que gerou a crise o governo Dilma não foi para a arena política enfrentar a criminalização do partido pelo qual ela tinha se feito isso começa e aí é uma questão que não tem nada a ver com esse tipo de perplexidade ou seja qual é a origem do golpe onde está a origem do golpe mas é uma observação lateral que o Lula cometeu na minha opinião um greco gravíssimo que foi permitir que a Dilma se candidatasse a eleição a Dilma não tinha competência política para governar pela segunda vez depois das manifestações de 2013 depois da defecção do PMDB e ele tinha que ter dito companheira muito obrigado foi um grande prazer mas volte para a volta agora agora que vai governar e ela demonstrou que não tinha competência para governar duas vezes o que me deixa perplexo e que me deixa muito angustiado e por isso eu aproveito essa oportunidade para compartilhar com vocês é como é que se articulou o golpe onde é que eles se reuniam quem se reunia quem tinha as ideias quem era o sério isso não pode acontecer da maneira como aconteceu aparentemente a polícia federal vai para um lado o Janot vai para o outro o Moro vai para o outro o Gilmar vai para o outro a Globo vai para o outro e de repente a Dilma cai não eu me lembro de um livro clássico de um sociólogo uruguaio que morou no Brasil chamado René Dreyfus que conta como foi o golpe de 64 e ele um livro de 600 páginas ele mostra minuciosamente como é que o golpe se articulou através da embaixada americana e dos militares do Manifesto dos Coronéis que derrubaram o João Coulart contra eles trabalhos encabeçados pelo grande feiticeiro o general Rubenio Couto Silva segundo o notável historiador ele faz o feiticeiro morreu o Dreyfus fez essa anatomia do golpe e é isso que nós precisamos fazer esse reunião na casa de quem? do embaixador americano? na casa do Cunha qual era quem é que tinha a melhor ideia? quem seguia quem? quem era o articulador principal o tesoureiro? quem era o menino de recado? como é que é possível se organizar um golpe tão fulminante? eu levantei no meu blog conversa afiada uma hipótese que é uma hipótese mais digamos plástica do que histórica eu chamei a Globo de o farol dos piratas e descrevi a seguinte cena os piratas tinham como objetivo se apropriar dos bens do povo e eram os vários corsários corsários que saiam durante o dia tinham os corsários de Curitiba os corsários do Ministério Público os corsários da Polícia Federal os corsários do Congresso os corsários do Supremo eles saiam em busca do melhor porto para usurbar os bens do povo cada um saia com a sua própria bússola mas quando dava oito e meia da noite acendia o farol é o farol do Jornal Nacional e o farol do Jornal Nacional organizava a aparente desarticulação mas isso é uma proposta muito mais decorativa muito mais anedótica do que histórica evidentemente que não haveria golpe sem a Globo é óbvio que não haveria golpe sem a Globo é óbvio é óbvio que não haveria golpe não haveria mensalão sem a Globo é óbvio que não haveria marchado sem a Globo é óbvio e isso é uma discussão que a gente tem que ter também qual o papel da Globo mas não foi a Globo o único farol ou a Globo não é o farol a Globo não tem competência instalada para fazer isso não tem cérebro para fazer isso os dois filhos do Roberto Marinho não tem curso superior não falam inglês é um jogo de soma zero o Silvio Santos dormindo é mais inteligente que os três acordando não é a Globo não é a Globo o farol essa articulação onde se deu onde é que está onde é que está o René Dreyfus quem falava com quem onde quando como a partir de quem com que objetivo nós vamos tomar o que como é que eles foram tão rápidos um outro ingrediente dessa minha perplexidade é essa revolução de classe média que ocorreu no Brasil os juízes os procuradores os promotores os policiais federais são de todos da receita esses meninos de classe média filhinhos de paparico que podem se preparar para os concursos públicos e que são hoje da elite o salário do Rodrigo Jarrô em dezembro do ano passado mostrou o André Barrocal na Veja ele levou para casa 160 mil reais o juiz Moro levou 138 mil isso é elite da elite da elite é a classe média mais alta da 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 então tem uma sociologia a sociologia do golpe da classe média eles deram golpe eles são contra o PT eles fazem tirar o alvo com a cara da Dilma eles chamam o Lula de essa anta e eles dizem que são as cistas e o que que fez o ministro da justiça da Dilma quando viu que os delegados da polícia federal faziam mira no rosto da Dilma chamavam o Lula de anda nada nada ele foi cúmplice eu não conheço a geologia do PT não me interessa faz parte das minhas preocupações intelectuais ou profissionais mas eu sei que o mercadante e o Cardoso queriam ver o Dirceu e o Lula da forca é óbvio não é a menor dúvida queriam enforcar o Lula e o Dirceu e lá os grupos que eles representassem porque o mercadante era candidato à presidência da república e o Cardoso era candidato à ministro do Supremo e eles diziam que a Lava Jato não ia subir as escadas não ia subir a rampa iam fazer da Dilma campeã do combate à corrupção e não leram evidentemente são petistas que não leram o capítulo da luta de classes ou são não são petistas não sei não conheço a geografia interna do Brasil agora isso é um problema que precisa entender também precisa entender também dentro da geologia do PT quem trabalhou para o golpe e o papel do PT e o papel da Dilma e do Lula na construção desse monopólio que não existe em nenhuma democracia do mundo que é o da Rede Globo o Brizola quando era candidato à presidência da república por duas vezes no horário eleitoral gratuito ele dizia todas as notas quando eu sentar naquela cadeira a primeira coisa que farei na manhã do primeiro dia será questionar que ele usava um trema que ele não precisa será questionar aquele monopólio quando foi eleito em 2002 por sugestão do 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 Duda Mendonça e do Palocci contra o Dirceu a primeira cadeira em que o Lula sentou foi na cadeira da bancada do Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes enquanto ela ainda não vendia salsicha depois de eleito a primeira cadeira em que a Dilma sentou foi na cadeira do café da manhã da Ana Maria Braga onde ela fez uma omelete que se esborrachou toda na frigideira não deu certo com a omelete o Lula encomendou um projeto de regulação da mídia ao Franklin Martins no último minuto do quarto da prorrogação do governo dele está indo para os pênaltis ele pediu ao Franklin um projeto de regulação da mídia o projeto do Franklin é muito competente até onde eu sei porque está inédito está inédito eu sei que o Franklin me contou alguns tópicos está inédito entregou para a Dilma o Lula entregou para a Dilma a Dilma entregou para o Paulo Bernardo e o Bernardo Bernardizou o projeto do Franklin e deu uma entrevista à revista Veja para dizer que o projeto era inepto por que o PT não construiu um projeto de lei de médios como fez a gente qual é o problema do PT? por que o PT tem a TV da fundação Penseu Abrão e não tem uma televisão aberta que entre no país inteiro? por que não? por que não tem um jornal de circulação nacional? como é que não tem? é uma omissão é a suposição de que com a verba da SECOM seria possível cooptar a Globo e de novo não leram o capítulo da luta de classes todos os petistas que tentaram fazer um acordo com a Globo foram por ela degolados todos começava do senhor Antônio Paulo todos a Globo não perdoa mas de acordo com o PT por que? por que que não fez como a Cristina que começou o progresso o projeto de Lei de Medios encomendando a academia argentina o projeto de Lei de Medios que fez com um grandô na presidenta da Federação argentina de futebol Gangster que morreu com um acordo para levar para a TV estatal os jogos da seleção argentina e do campeonato argentino e a TV estatal passou a distribuir o sinal dos jogos primeiro que acabou com aquela história de jogos às seis horas o jogo às sexta-feira às onze horas da noite que só tem no Brasil o esporte mais popular do Brasil começa às onze horas da noite o operário vai ver o jogo do Corinthians chega em casa às três horas da manhã só tem no Brasil isso ela pegou o jogo de futebol e abriu abriu o sinal a TV difusora de tocantins do 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 cerrado botava o sinal da TV da cultura da TV do estado ganhava o seu pacuazinho sua mixaria ali do botiquim do armazém todo mundo ganhava dinheiro todo mundo viu o jogo e tirou do clarim que era globo da Argentina com um problema o clarim tinha um aeroporto da televisão da Argentina e vai voltar a ter agora com o Macri na TV por assinatura ou seja a paga a pior do que o a Cristina aprovou no Congresso e aprovou no Supremo a primeira coisa que o Macri fez foi desmontar elementos da Cristina e manteve até o mês passado o acordo com a Federação Argentina rompeu de novo e devolveu o jogo de futebol para o clarim e os jogadores de futebol da Argentina fizeram greve porque os salários caíram e os clubes sem o subsídio estatal não estavam pagando as contas por que que não fez uma lei por que não o Requião já contou duas vezes no Instituto de Mídia Alternativa Varão de Tanaré contou que no começo do governo o Lula ele foi ao Lula e disse o Lula faz como eu cheguei no Paraná peguei toda a verba que o Jaime Lerner dava para a Globo tirei da Globo e botei na TV do Catim estava canibalizada pelo Jaime Lerner eu comprei equipamento botei profissional profissional não botei nenhum cupincha do PMDB botei profissional e fiz uma TV profissional abri a televisão botei lá estudante operário camponês professor empresário curso de cinema curso de teatro com a Italanande fiz um acordo com o Chaves entrei na Telesur entrei no Uruguai em Paraguai na Argentina faz isso é só tirar o dinheiro da Globo Lula falou porra que ideia pega esse corredor vai em frente dentro da direita e vem nessa ideia Lula foi lá foi no corredor que foi à direita era a sala do Dizem contou a minha história o Dizem eu falei não é que você não entendeu nada nós já temos uma ideia qual? a Globo nós já temos a Globo o Requião já contou isso pra todo mundo é a terceira e não era ter uma lei de meios para salvar o PT era ter uma lei de meios para salvar o trabalhador o aposentado o pobre a mulher negra do Nordeste era pra dar democracia na comunicação não era pro PT era pra nós que tinha que ter feito a lei de meios e eu no meu livro Quarto Poder eu conto que o Armando Nogueira que era o diretor de jornalismo da Globo me contou que ele tinha três instruções só três do Roberto Marinho para fazer o Jornal Nacional primeiro não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional segundo instrução se o Brizola se jogar na linha do trem para salvar uma criança se a criança se salvar e se o Brizola morrer mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode botar o nome do Brizola no Jornal Nacional é Dilma, Lula não tem conversa não tem conversa por quê? porque a primeira ordem o primeiro 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 item o primeiro mandamento que regia a edição do Jornal Nacional segundo Roberto Marinho era o Globo porque ele não se referia a Globo para ele era o Globo talvez porque ele tinha começado a carreira do Jornal Globo talvez porque ele pensasse na luta dele como sendo o Globo Armando o Globo é o que é não pelo que deu mas pelo que não deu e é para isso que tinha que ter uma TV no PT uma TV do Estado para dar o que a Globo não dá não é para ajudar o PT essa é uma perplexidade qual foi o papel da Globo por que que o PT foi omisso com a crise do dia por que que o PT foi omisso diante do predomínio da Globo eu encero as minhas palavras falando de dois assuntos que me traumatizaram hoje primeira notícia de que a presidente Carmen Lúcia do Supremo vai renunciar para dar espaço embora que entra no lugar dela o insígnio advogado Ives Gandra Batista A segunda notícia é que vai se inaugurar no Rio de Janeiro o novo prédio da Fundação Getúlio Vargas Fundação Getúlio Vargas o nome do prédio será Edifício Roberto Carlos Muito obrigado Muito obrigado Paulo Henrique Amorim agora se alguém ainda está com fôlego tem duas ou três ideias e quer fazer alguma colocação alguma pergunta nós perfeito no horário nós temos mais uma meia hora aqui ainda com a presença do Paulo Henrique já tínhamos comunicado desde o começo que precisa se ausentar nas 16 horas mas tanto para os autores aqui presentes do livro quanto para o Paulo eu vou abrir a palavra não mais de três minutos não mais de três minutos se alguém deseja fazer um comentário uma pergunta para o Paulo responder a algumas das indagações que ele que colocou que teremos um largo período pela frente para analisar todas Boa tarde aos companheiros e companheiras para a fundação pelo livro o Paulo pela brilhante disposição e seria o seguinte um momento sobre a fala do Paulo o que o PT não fez o porquê da covardia nós estamos a véspera de um sexto congresso eu tenho uma leitura da conciliação que se instalou da conciliação de classe que se instalou mas você contaria os interesses da burguesia não você se abriu a ela vamos tentar caminhar para a burguesia chegando a um absurdo de sugerir em chapa para a burguesia para os golpistas até mesmo nos evidenciar isso é um problema que joga confusão para a nossa militância joga o que? a periferia vai para o muro vai falar bom, como é que eu vou esse povo aí que sim ele está com uma luf está com treino está com todos os golpistas na mesma barca ou seja, nós colocamos a quinta coluna na nossa trincheira eu queria se comentasse um pouco isso porque quando se aponta a direção partidária apoiar os golpistas na Câmara no Senado aqui na Lespe queria o que? um problema para nós continuando assim daqui a pouco vamos propor uma chapa ao que me lula para 2018 vai ser um problema para nós resolvemos na periferia que é onde eu venho meu nome é Jorge Romano sou professor da Federal do BC parabéns pelo livro não li ainda mas depois eu não posso comentar Paulo duas coisas que me vem na cabeça primeiro você estava perguntando quando começou o golpe etc a contra-revolução é permanente é desde 1848 então no caso do Brasil é desde junho de 2002 quando tem fuga do capital quando tem uma de-organização política como tem o sinal claro ele tem que ficar quieto se não ele fica quieto no país você não chega nem no final de 2003 então uma análise do golpe seria a partir de todos os movimentos lá para cá outra coisa é que o farol para mim não tem dúvida foi a Fiesp porque quando a Fiesp se joga começa a pensar junto quando ele deve uma política alternativa começa a dar organicidade seriedade e irão e colocar a frente desse movimento simbolizado aqui na Paulista aí de repente tudo que parecia desorganizado se torna o tema lógico porque de fato no início de 2005 a gente ainda imaginava não é isso? que não a gente ia sobreviver porque estava todo mundo como você mencionou um para um lado outro para o outro lado então nisso a gente consegue chegar e para mim não tem dúvida que o papel da Fiesp foi central muito obrigado obrigado Jorge mais uma por hoje Arthur não não muito pelo contrário eu estava dizendo para alguns companheiros ali que a gente estava olhando mais de mil pessoas que estão assistindo para falar a verdade 983 até a hora que eu saí do café para vir para cá assistindo a esse debate e me chamou a atenção primeiro que eu não conheço nenhum partido político no mundo e particularmente o movimento sindical me deu a chance de viajar para vários lugares do mundo graças a Deus e ao partido e ao movimento sindical e a CUT que faz o que nós estamos fazendo aqui hoje normalmente o que se faz é um debate como esse fechado porta fechada ninguém aberto e muito menos ao vivo transmitido pela televisão o debate e muito menos com a minha presença muito menos com a presença do Paulo e sabendo o que o Paulo ia falar pelo menos já sabendo como é que o Paulo avalia mas já sabendo como é que o Paulo enxerga e analisa essa situação até porque todos aqui acompanham os blogs progressistas e os blogs e as pessoas que geralmente fazem o debate eu queria só então primeiro chamar a atenção para isso a importância desse debate de uma fundação de um partido político que tem a capacidade de estar fazendo o debate abertamente e discutindo ambientalmente claro que nós temos um sexto congresso que nós temos um congresso pela frente que nós temos disputas mas eu acho o mais importante nesse momento é não se perder na disputa interna e não se perder para aquilo que nós temos que construir do ponto de vista da unidade com demais forças progressistas porque claro que é mais fácil hoje a gente falar daquilo que nós não fizemos das reformas estruturais e aqui nós temos um monte que nós não fizemos não fizemos não fizemos reforma tributária não fizemos reforma dos meios de comunicação não fizemos uma reforma sindical não fizemos um conjunto de reformas a própria reforma política para mudar o sistema político brasileiro e isso tem muito a ver com uma coisa que nós todos aqui também falamos muito correlação de forças e construção de correlação de forças na sociedade então queria que você falasse um pouco também sobre isso sobre correlação de forças de hegemonia trazer um pouco desse debate que me parece importante desde o momento quando a gente está discutindo a necessidade de organizar a base organizar o movimento sindical o movimento social voltar para a base para fazer o debate político e disputar os valores que a gente deixou de disputar acho que tudo isso é importante também nesse debate de hoje Paulo desculpe eu não assisti a primeira parte do livro mas vou lê-lo mas na sua fala faltou uma referência a um elemento importantíssimo que levou o golpe de Estado que é a crise econômica porque na verdade houve um conjunto de insatisfações populares que deram um lugar digamos bastante fértil para se desenvolver esse conjunto de articulações para derrubada de um governo que se colocava tanto o governo Lula quanto o governo Dilma naquele histórico de governos mais permeáveis às classes populares nós estamos assistindo agora justamente a um governo impermeável às classes populares que se faz alguma concessão faz apenas porque ele é formado também por velhas raposas da política que fazem alguma concessão aqui e ali justamente porque estão acostumadas com esses processos eleitorais então o caldo digamos que facilitava tudo isso que você falou e com o colo e com o colo o caldo que facilitava é justamente as insatisfações populares vindas de um lado dos avanços que tinha havido nos serviços públicos por exemplo na área da educação na área da saúde etc que foram criando uma consciência popular mais exigente e aí vem a crise econômica a crise fiscal e as coisas se retraem e existe portanto esse clima de insatisfação onde toda aquela conspiração encontra uma oportunidade ótima para se realizar muito obrigado Eloy vamos agora eu você quer falar? não eu vou falar bom eu diria o seguinte em primeiro lugar já a partir do Eloy na verdade Eloy a questão do substrato econômico eu tenho impressão de que os expositores que me precederam trataram disso com muita proficiência e eu avisei que eu pularia a parte da economia do livro para me concentrar na parte política e na questão da comunicação digamos assim mas eu acho que a sua observação de que houve no caldo de cultura decisivo para dar o golpe foi evidentemente a crise econômica e a derivada em satisfação portular mas a respeito da gênese do golpe é claro que a gente pode encontrar várias gênesis o meu o meu a minha a minha a minha a minha localização do Dirceu desde o caso do Cachoeira é uma tentativa de localizar uma tentativa de atingir o cerne da estrutura do partido há várias causas do golpe mas o pegar o Dirceu foi desde ali daquele primeiro momento no primeiro mandato uma forma de tirar um dos pulmões do partido na minha avaliação com relação a Fiesp eu acho que você tem razão a Fiesp de fato é ainda um um elemento importante mas hoje em primeiro lugar eu acho que não podemos nos prender por aquilo que o professor Mangabeira Únglia chama de paulicentrismo do pensamento brasileiro no Rio de Janeiro onde tem a honra de ter nascido torço pelo Fluminense pelo Salmeiro muito orgulho a Fiesp não tem menor importância a Fiesp hoje não é a Fiesp do regime militar eu acho que a Fiesp hoje por exemplo é presidida não por um industrial o o o o é um é um é um é um é um locador de galpão ele não tem ele quebrou a indústria que ele andou do pai ele andou do pai uma indústria quebrou a indústria ele aluga os galpões que eram do pai não tem mais um industrial na Fiesp se você subir no elevador ali e falar indústria sai todo mundo comendo então não tem mais indústria no Brasil você tem razão então eu acho que a Fiesp ainda tem um um poder simbólico mas não é a Fiesp do tempo do Teobaldo de Ligres do Mário Amarto que dizia que se Lula fosse a lei tem a quarta baiana a Fiesp hoje é um é um é um poder em decomposição na minha na minha opinião é é muito mais importante talvez a Febra Bank ou uma reunião do do lado do setor um pouco um trapuco lembradês porque resolve 90% dos problemas do sistema financeiro brasileiro agora vou me concentrar agora numa observação do seu nome João do João e aproveitar pegar uma carona no sempre brilhante meu amigo Arthur cadê ele a primeira consideração que eu faria é a seguinte o que eu eu como jornalista como cidadão espero da Fundação Perseu Abramo não é a sua capacidade de ajudar na formulação de estratégias político-partidárias o que eu espero da Fundação Perseu Abramo são trabalhos de qualidade acadêmica conhecimento da realidade política do país como esse livro aqui como esse livro aqui é um trabalho na minha modesta maneira de ver as coisas é um trabalho acadêmico e é por isso que eu gostaria que a Fundação Perseu Abramo me ajudasse a entender como é que se organizou o golpe onde é que eles se reuniam quem estava na reunião eu acho que é o desafio acadêmico acadêmico mais do que jornalístico então aí eu concordo com o Arthur e acho que o João talvez devesse conversar um pouco com o Arthur é o seguinte uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa uma coisa é a a a Fundação Perseu Abramo a outra coisa é o PT a outra coisa é o governo o governo tem que governar e o governo para governar ele precisa de capacidade de aprovar leis no Congresso se o João conversar com o Lula como eu tenho certeza que o Arthur está conversando tem que conversar com as forças progressistas da sociedade para governar o que não significa que o PT não tenha que ter e eu espero que esse Congresso defina isso com mais clareza e a Fundação Perseu Abramo ofereça cientificamente a base para a tomada de decisões mas academicamente eu tenho certeza de que o PT vai formular agora um programa muito mais progressista do que tinha do que foi a carta aos brasileiros do Palocci é bom nós não nos esquecermos que o Palocci telefonou para o João Roberto Marinho pedindo contribuição do Roberto Marinho a carta aos brasileiros isso é um fato histórico eu duvido que o João Roberto Marinho tenha sido capaz de dar qualquer tipo de contribuição a carta dos brasileiros ou qualquer outro tipo de carta porque ele mal sabe escrever então eu espero que o próximo programa do PT avance em relação a carta aos brasileiros e avance sobretudo em relação a política econômica da Dilma agora se o Lula ganhar e é provável que ele ganhe porque eu sempre digo que o próximo presidente da república será o Lula quem ele indicar ou quem ele apoiar vai ter que montar uma coalizão majoritária faz parte do jogo da democracia e tem que governar como eu ouvi do Lula com as forças progressistas que existem em vários partidos há progressistas no PMDB quando o Lula era o articulador político trabalhavam com o Lula e que a Dilma alienou porque a Dilma não sabe fazer política e não gosta de fazer política e não gosta de fazer política internacional porque ela destruiu a política do Celso Abril o Lula sabia fazer isso o Lula fazia isso e tem que fazer porque uma coisa é você ter uma estrutura coesa musculosa na programação do seu partido e lutar por isso e a outra é você ter que fazer concessões para poder conversar com o partido A o partido B o partido C para poder aprovar lei para poder governar para poder adiante porque senão você fica num gueto ideológico e não vai no lugar nenhum tem que ganhar a eleição e tem que governar essa aqui essa aqui é a tarefa que não concerne a fundação Pedro Abramo talvez tenha a ver com o PT mas antes disso o PT tem que fazer um programa que seja fiel às suas bases fiel à aspiração dos seus filiados e com essa formulação sólida e negociar com o PMDB negociar com o PM negociar com o PP e tem que negociar com todo mundo porque vai fazer o que? vai fechar o PMDB? tem como e você tem que explicar isso para a periferia viu? o povo você diz assim olha a nossa bandeira é essa o nosso programa é esse aqui mas para governar o Lula teve que fazer um acordo com o Renan Cariancho é difícil mas com o seu talento você conseguirá isso o seu seguidor muito obrigado de novo Paulo Henrique não faça a lei do é faça faça a lei dos médios vai para aí só a questão da lei dos médios é é preciso fazer uma atualização ao projeto do Franklin porque do projeto do Franklin para cá houve uma revolução rapidíssima eu costumo dizer que a Globo vai morrer gorda a Globo vai morrer com uma audiência alta e sem publicidade para sustentar os seus custos porque está se reproduzindo hoje no Brasil o que já aconteceu por exemplo no mercado de indústria da TV aberta nos Estados Unidos a publicidade está crescendo nos produtos da internet então para atender a demanda dos anunciantes e botar verba na internet as agências estão tirando dinheiro primeiro dos jornais estão todos quebrados o Globo só não fecha porque a televisão sustenta o Estadão só não fecha porque os bancos credores começam a pelo oitavo não querem a folha está moribunda a veja está à venda ninguém quer comprar primeiro tiraram dinheiro das revistas e dos jornais depois do rádio depois da TV aberta e começaram a tirar dinheiro da TV por assinatura e estão tirando dinheiro da TV aberta hoje o segundo destino de publicidade no Brasil é o Google não é a Record nem o senhor primeiro a Globo e o Google logo perto e eu digo sempre que o Google vai googlar a Globo porque é uma questão de tempo ter mais anúncios do Google do que ter na Globo assim como o YouTube do Google vai youtubar a Globo porque eu botei no ar ontem um vídeo sobre da TV afiada sobre a o sequestro do meu amigo e colega Eduardo Guimarães pelo Luiz Moro que eu manteve em cárcere privado botei no ar aquilo em 24 horas eu tive 350 mil visualizações é mais do que audiência da rede TV e eu sou uma micharia no YouTube eu tenho estou chegando a 100 mil 100 mil afiliados pessoas que querem receber os meus vídeos com antecedência se inscrevem lá 100 mil e sou uma lixagem de erro hoje você não precisa ver a novela da Globo toda você vê só um capítulo e mais e mais o processo do card americano está analisando e agora com o Trump vai aprovar inevitavelmente a fusão da AT&T que é a maior empresa de telefonia do mundo fora da China com o maior produtor de conteúdo de vídeo nos Estados Unidos que é a Time Warner que é já atrás a fusão do Time Live com a Warner a AT&T comprou a Time Warner como se a telefônica comprasse o departamento de novela da Globo e a AT&T e a Time Warner vão começar vai é caralho que o card americano no governo do Trump vai aprovar isso vão começar a produzir conteúdo por telefone e você acha que a AT&T que já está no Brasil não vai ao Brasil não vai chegar ao Brasil outra questão o Boni diz que a única coisa que vai fazer com os únicos itens da programação que sobreviverão na TV aberta serão os eventos ao vivo ao vivo ou seja jornalismo e esporte tá jornalismo e esporte o que que a Globo tem de produto de esporte o brasileirinho que é uma porcaria só tem um jogador do Brasil no Brasil que joga na seleção brasileira e a seleção brasileira sabe a Fox a ESPN e a Max que é da AT&T tem o campeonato espanhol o campeonato inglês o campeonato italiano o campeonato francês o campeonato chinês e hoje não sei se vocês viram o Gabriel Jesus que é do Chelsea tá curando lá o dedo mindinho dele foi ver um jogo do Knicks em Nova York pra fazer propaganda do Knicks em Nova York por quê? porque o Chelsea deu visibilidade a ele no mercado americano tem mais torcedor do Chelsea na China do que na Inglaterra o que eu quero dizer é o seguinte o produto esportivo da Globo ela não vende pra ninguém ela não tem que vender pra ninguém só pros brasileiros os concorrentes internacionais tem produtos internacionais e ela não tem como resistir porque daqui a pouco a garotada brasileira vai estar torcendo pelo Manchester United pelo DS pelo PSG pela Fiorentina pelo Chelsea pelo Chelsea então meu querido a Globo não me recorda muito obrigado de novo obrigado a todos a todos aqui presentes divulguem o nosso livro divulguem o portal da Fundação Pessoa Abrano em breve estaremos anunciando um segredo pra vocês